A Valeria A Valeria A Valeria E ela chamava a sua mãe E assim ela dizia Mãe, o ego está rabioso Quero ver comigo E dizia-me, meu pai Mãe, eu me encontro tranquila Me rompo minha cabeça E o ego me destapa Mãe, o que será o que quer o ego? Mãe, o que será o que quer o ego? Mãe, o que será o que quer o ego? Mãe, o que será o que quer o ego? Ei, tu sabes Mãe, o ego está rabioso Quero ver conmigo E dizia-me, meu pai Mãe, eu me encontro tranquila Me rompo minha cabeça E o ego me destapa Mãe, o que será o que quer o ego? Mãe, o que será o que quer o ego? Mãe, o que será o que quer o ego? Mãe, o que será o que quer o ego? Música A mí el negro está rabioso Quieren pelear conmigo A mí el negro está rabioso A mí el negro está rabioso A mí el negro está rabioso A mí el negro está rabioso